Olha, isso é bem óbvio. Você é comportada. É muita pressão para ser perfeita. Às vezes a gente é mais autêntico com estranhos do que com os próprios amigos, não é? Você não tinha relacionamento com o Jackson? Não. Você está na minha casa e eu posso te matar legalmente. Eu não sou assim. Eu não sou eu. O assassino usa uma máscara do rosto da vítima. A intenção do assassino é expor as informações íntimas. O Jackson Pace pendurou as chuteiras no campo da vida. Espero que sirva um Fireball no paraíso irmão. Agora eu quero morrer. Não faz sentido, sabe? Por que o assassino ia atrás da Kate? A Kate e o Jackson tinham segredos. Cuidado por aí, chefia. O que não volta na cidade é maluco. Eu tenho um segredo. Eu atropelei um cara pedindo carona e joguei o corpo dele no mar. Isso é ruim. Tem alguém usando a cara do Rodrigo. Vocês só são genuínos, sabe? Não tem segredos. Não dá pra esconder mais nada, né? Nakani, eu sei quem você é. Eu não sei que joguinho é esse. Eu não sei o que você pensa que sabe. Quem você pensa que é? Aparece! Você teria que saber o meu segredo primeiro. Polícia, qual é a emergência? Ué, o assassino tá aqui. Ele tá usando uma máscara da minha cara e me obrigou a gravar um discurso de ódio sob ameaça. Quinta casa. Training 아니vos. Você está